Jordina, mas o Bena, mulher linda assim. Obrigada. Você? Olá, sou o Bena. Eu sou Jordina. Não me escolheste. Muito obrigada por isso, pois na verdade não faz o meu tipo. Logo que entraste, opa, eu senti uma sensação negativa. Primeiramente, dizer que também não vi nada de carinho em si. Pareceu-me que nem um marido da noite, não sei. Acho que eu ia ser a mulher muito mais infeliz ao seu lado. Muito obrigado pelo comentário que ouvi da Jordina. Mas as razões que me fez com que eu não escolhesse foram as razões da distância. Onde eu vivo e onde ela está, é um pouco longe. Então a escolhida do hoje é a Júlia. Afinal, não é brega. Malandro. Ele é brega ou fofo? Ah, que fofo. Mais uma vez. Ah, pai. Ai, Jesus. Realmente foi maravilhoso. Não esperava que eu fazia uma escolha dessa. Vem fazer um convite de jantar contigo. Não tem problema, paciente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.